10 novilha pura de inseminação, agora vê se presta, vê se o caba acha igual essas aqui, faz muitos anos que vem com essa raça aqui, tem 10 capas de revista, é de melhor a melhor, fez lá, é 10 novilha para o caba dizer assim, não, essas aqui é diferenciada mesmo, olha, vê se presta, olha, será que o caba acha assim, 10 truvas, agora são todas puras de inseminação, de verdade, aqui são todas de uma fazenda só, 10 miolos para o caba tirar retrato, faz muitos anos que apareceu no comércio de Itabira, umas novilha nessa qualidade aqui, olha a largura dessas novilha, os mamis levei um touro, é novilha, daqui a pouquinho tempo já começa a tomar cria, as melhores que eu já vi, olha, e bem mansinha, todas elas, viu, não tem uma braba não, tudo bem mansinha, as novilha completas, couro, largura, mamilo, comprimento, isso é 10 matriz, capa de revista, o caba enfeitar qualquer fazenda aí, olha, vê se presta, vai vendo aí se presta, se tem qualidade essas novilhas, essas aqui eu nem vou fazer propaganda muito delas, porque elas fazem propaganda por si só mesmo, essas aqui não precisam fazer propaganda não, que elas fazem sozinhas, olha, anuvilhada diferente, viu, mesa de Deus, essas aqui, e falar a verdade no comércio Itabira eu nunca vi não, deixei daqui não, eu nunca vi não, e eu pego gado toda semana aqui, aí, ô, 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 a grossura dessas novilha, pra dar o couro, ó, ó o lençol de couro dessas novilha, é um gado que tem genética aqui, um gado que tem qualidade e procedência, aí, aí novilha, aí, ô, 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 que elas passarem de novo com o ar, que o que é bonito é pra se mostrar mesmo, olha, será que presta? Será que o caba acha assim, olha, e bem mansinho, o bom desse gado de inseminação é um mansidão, é um gado doce demais, viu, aí, ó, anuvilha, aí, anuvilha, já pra tomar a cria, botar marrotouro já aí, daqui a pouco tempo pra tomar a cria, ó, olha, será que presta? Olha, essas tem qualidade diferenciada, viu? Ai, oh! Não ri, ai, oh! Oh, oh! Filma elas bem direitinho pro cabo ver elas direitinho, hein? Ai, oh, oh, oh! Ai, oh, oh! Ai, oh, 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 oh! Ai, oh, 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 oh! Quer ser boa mesmo? É, oh! Isso com boi puro, isso tira umas coisas mimosas. Ai, não ri! É por causa me empurrando elas pelas... Pra filmar elas até... É ruim, em modo mansidão. Tem que tá empurrando elas. Caraca, presta! Cê quer ser diferenciada, viu? Ai, oh, oh! Ai, oh, oh!